Os caras que não estão querendo mais jogar o passado, né? Mas a partida é entre... A partida é que começou! Eu não, eu não sei o que é o recronto. Isso, já estou no Brasil. Jumbo de Rádio Mundo. Jumbo de Rádio Mundo. Pegou! Começou a ganhar dinheiro aí, ó. Juntur, ó. Vixe, a bola é o país aí, ó. Juntur, já veio. Isso! O negócio aqui agora está rochado. Aí, ó. . 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 Outro dia, eu saí com uma pessoa bosta, chegou e falou que eu tava com a minha vida devagar. E eu sei quem é a pessoa que falou. Eu passava por cima, eu passava por cima, eu tenho nojo de vagabundo, nojo de vagabundo. Eu tava nojo, tudo. Aê, caro, tá indo, tá indo. Olha a pessoa aqui, é o lado de dentro de casa. Olha o chão aí, vim. A pessoa aí... Errou. Errou, errou, mas errou. . Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai